O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. Tem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. Eu sou o teu trovador, por ti, para ver se suspira. Esse rosto que eu admiro, esse rosto que eu admiro, faz-me cruentos desejos. Eu sou o teu corpo é o jardim, onde vivem uma flor, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o mim, onde vivem umaή, que eu admiro. O teu corpo é owarz, teus olhos dizem amor. O teu corpo é o teu corpo é o teuorientado. Obrigado.